e aqui pessoal já drenamos o óleo um detalhe nessa moto é o seguinte é se você drenar o óleo só no cavalete central igual tá aqui ela fica muito óleo ainda dentro dela tá o ideal você pegar tomar ela tirar do cavalete ali tomar ela para os dois lados com cuidado não deixar a moto se tombar demais não só dá uma inclinaçãozinha para o óleo fica retido aí dentro do motor ele ele descer entendeu então eu tomei ela para os dois lados ela tava no cavalete lateral agora eu voltei para o central deu mais uma pingadinha ali é pouca coisa então se não fizer isso fazer a troca só assim no cavalete central por isso que eu não gosto de fazer troca dessas motos na no elevador eu gosto de fazer troca delas no chão para fazer essa manobra entendeu às vezes depois o cara põe 4 litros vai ficar vai tampar o visorzinho ali vai dar um pouquinho de excesso então é um detalhe aqui já tá no esquema trocando a roela de vedação aí deu uma limpeza no burjão não tinha limalha tá tá filé tira a roelinha velha aí você vê que ela tá com a borda já agora só limpar lá e montar o pessoal tá colocando o castrol aí power 1 race 5w 40 aí cardan limpo todo mundo tá lento agora só lubrificar ele não tô usando aqui a molicote br2 plus a pessoa só lubrificada aí a ponta aqui também já tudo tá lento o dia pessoal já tá bacana essa sujeira externa e vou dar uma limpada nela o filtro de ar eu dei uma batida nele ali tá bom ainda dá pra usar provavelmente a original ou não ou não não bmw bmw original dezoito mil quilômetros então ele sujou pouco essa moto então ele suja pouco só olha essa roupinha borboleta limpinho lá ó top e aí para retirar o filtro da gess1250 fio de ar você te solta esses dois parafusos esses dois aqui esses dois aqui o de baixo aqui solta esses dois parafusos que tem essa aba para você conseguir movimentar aqui ó e aí você vai puxar ela pra cima essa aqui tava aquele bocal de bolsa né tive que tirar ele também aí você dá uma mexidinha que até as travinhas aqui duas aqui maior e umas pequenininha em volta e dá uma mexidinha pra cima ela sai aí você vai ter acesso o filtro aqui depois você dá umas mexidinha que você tem mais quatro parafusos e tira ele fora chama chama